Você é a luz que ilumina cada passo meu, parabéns a todas as mães, nossa mãe e de Jesus, as nossas e as futuras mães. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois nós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe, você é a luz que ilumina cada passo meu, Maria Camelo Nogueira, adonissou, casada com José Patrício Nogueira, nossa mãe dos Camelos Nogueira, 12 filhos, 4 já se delegados da matéria e 8 estão vivos. Para quem vê na sua mãe uma guerreira, sempre ponta para para lutar pelos filhos. Essas frases são para prestar uma homenagem a essas supermulheres. Ela é a minha força, a minha raiz, meu ponto de apoio. Mãe, você é tudo. Lá é sinônimo de mãe. Onde ela estiver, será sempre a minha casa sagrada. Mãe, sinto tantas saudades da gente junto. Te amo mais do que tudo. Gratidão por ter uma mãe como a minha linda Isô por dentro. Parabéns para todos os alemães, para minhas filhas. Que Deus derrame sobre você as divinas bênçãos. Deus, não apenas nesse dia, mas em todos os momentos de sua existência. Feliz dia das mães. Você me deu a vida e me ama como mais ninguém. E por isso é minha heroína. Parabéns, mamãe. Por esse dia que é tão merecido. Em nome dos seus oito filhos que estão aqui, na terra, oremos pela senhora e a Jesus, o nosso redentor. A quem eu mais amo, estou sujeito à vontade de Deus. Obrigado, mãe. Obrigado, mãe. Que a senhora esteja iluminada junto a Jesus com os meus irmãos, meus três, meus quatro irmãos. Até lá, até lá, até lá ver, mãe.